Descrição de livros. Livro, A Jornada, de Meninos a Homens. Autor, J. B. Carvalho. Nós estamos assistindo à desconstrução da masculinidade. Em nossa civilização, o macho está em queda livre, rumo à extinção. O modelo de homem de família foi substituído por muitos arquétipos. O playboy que vive para se divertir, o pornográfico, que é um escravo dos seus apetites sexuais, os anões de alma que se recusam a crescer e o feministo, que abraçou a agenda progressista, enfim, a masculinidade está em crise. Não é de hoje que existe uma guerra contra os garotos. E o propósito deste livro é nos fazer reagir. Precisamos retomar o caminho e redescobrir quem somos. Para isso faz-se necessário outros referenciais. Meninos seguem modelos. Eles precisam de exemplos. A descoberta da masculinidade é uma aventura na qual os meninos se transformam em homens. Junte-se a mim nesta jornada. Deixe seu like, se inscreva no canal, e até o próximo livro.